É, meus amigos, parece que o grosso tá entrando e não é na população, hein? Olha que coisa boa! O grosso tá entrando na Yamaha, ó! Delicinha! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Marlon e, gente, é o seguinte, 19, se você tá ligado que não é 20. Hoje vamos falar das quedas absurdas do preço da Yamaha, que tá acontecendo não só na capital do estado de São Paulo, mas em toda a região do Brasil. Toda a região aqui, ó, território nacional, tá lindo, tá maravilhoso, ó, tá delicinha. E uma coisa também que a galera não tá percebendo, que agora aqui, ó, vou falar pra vocês aqui, ó, eu tô feliz, né? Tô que nem aquele cara lá da Honda, lá, quando o Ben Mendes foi lá na loja dele, que o cara ficava assim, ó, o gerente aqui, ó, aqui, ó, ventania, ventania. Pois bem, meu querido, quando a gente vê algo inédito acontecer no nosso mercado brasileiro, a gente já fica feliz e com razão, né? E aqui não foi nada, nada, nada lindo pra Yamaha, porque a Yamaha teve que retroceder nos seus preços, isso é maravilhoso, meu parceiro. Eu gosto demais, né? Pelo menos... Humilde? Humilde? Não, humilde? Não, capaz, isso aí não é uma atitude humilde. Isso é uma atitude de quem se lascou aumentando os preços sem mudar absolutamente nada na moto. E o que eu acho disso tudo? Eu acho pouco, meu amigo. Tem mais que se lascar mesmo, quer subir o preço, quer subir na lomba do cidadão comum, é isso aí mesmo, eu acho é pouco. Tem que torar mais, tomara que perca ainda mais venda. E eu vou mostrar aqui pra vocês algo inédito com a minha reflexão de mercado, beleza? Então já se inscreva, deixa o like e compartilha com o teu amigo que é fã de moto, principalmente aquele Yamaheiro, porque a hora é agora, meu parceiro. Quer comprar uma EZ25? A hora é agora, parça. Não vai na Lander ainda, porque a Lander, pelo que eu vi, ainda não tá compensando, não. R$30 mil, pelo amor de Deus. E lembrando, você quer comprar uma moto, pelo amor de Deus, faça o seguro, hein? Não anda sem seguro. Brasuzão não tá pra Madon, não, meu amigo. Então, ó, corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora. Pois bem, cá estamos nós já no site da Yamaheiro. Você já pode ver que o PPS ainda tá o mesmo, né? Ah, Madon, mas você não falou que abaixou? Calma, padrão, calma, calma que as lojas tá tendo que enforcar aí. As lojas tá tendo que dar aquela... Tá tendo que dar aquela segurada, tá ligado? Porque não é assim, não. Vai pensando que vocês vão cobrar o AGE e a população vai engolir? Se liga, meu parceiro. Esse vídeo foi inspiração no vídeo do Tio Montanha, mas eu fiz a minha análise aqui agora. Então, ó, um grande abraço pro Tio Montanha. Obrigado, viu, Tio Montanha. O seu vídeo foi inspiração pro meu, mas não tá igual o dele, tá? E vou dar mais reflexões em cima disso que vocês vão ver qual que é a da parada. Então, como vocês estão vendo, né? Já estamos aqui no site WebMotos, tá? Novas, tá? As motos aqui são novas. Zero KM. E aqui você já pode ver. Olha a queda drástica que deu nos preços da Yamaha, meu parceiro. Tá certo que tem umas motos aqui que são 23, 23. Cara, tem moto 23, 23 encalhada. Vocês têm uma ideia, né? Não é 23, 24, não é, meu queridão? É 23, 23. E o que nós achas disso? Nós achas lindo, nós achas maravilhoso. É isso mesmo. Deixa morfar, né? Como a galera fala, deixa morfar na loja. Então, deixa lá, meu amigo. Deixa lá o interesse deles é de vender. Eu falo pra vocês. A escolha tá na mão do cidadão brasileiro. Mas tem muito mais coisa envolvendo isso do que só a escolha do cidadão brasileiro que tem ataque de outras concessões... Tem ataque também de outras marcas aqui no Brasil que vocês vão entender já, já. Então, aqui, ó. A gente pode ver 23, 24, 22 e 800. Também 22, 900, 23, 24, tá? Tem mais modelos aqui. 23, 24, 22.900 reais. Gente, isso aqui é quase nada. Nada de ágil. Olha aqui o site da Yamaha, meu parceiro. Olha isso aqui, 22.790 de PPS. Aí eu vos pergunto, meus parceiros, por que que tem loja da Yamaha que consegue fazer basicamente a moto no valor de PPS, né, meu parceiro? Pô, por que que acontece? Esqueça tudo. Esqueça tudo, tá? Pode pegar a montinha, põe na chapa, que nem a molecada no movimento, vai, né? Esqueça tudo, meu parceiro. Esqueça tudo. Ó, ó, ó. E aqui vai, né? 23 mil. Aqui já tá 23, 24. 23 mil. 23, 200. 23, 290. Tá vendo que aqui, ó? Aqui já começa a briga de facão. Olha isso aqui. Tem um aumento acima da outra, mas é questão de 50 conto. Ó, ó, ó. Olha isso aqui. Uma diferença de uma pra outra. Uma diferença de uma pra outra. 23, 241. A outra, 23, 250. Isso aqui é maravilhoso. Aqui a gente já tá vendo no estado de São Paulo, mas pelo que eu fiquei sabendo dos inscritos, pra quem não sabe, aqui na descrição tá o link da comunidade do Garage Notícia. Se inscreva aqui, ó. Se inscreva não, né? Clica no link aqui que você já vai cair na aba comunidade. E lá dentro eu vou soltar todos os dias grupos novos de FZ25, CB300F, Saara. Eu vou soltar todos esses grupos dentro da comunidade do Garage Notícia. Então, eu já te convido a clicar aqui no link do WhatsApp na descrição, que você já vai ser direcionado pra lá. Beleza? E aqui a gente pode ver, né? 23 mil. Aqui já tá lindo, né? Beleza, beleza. Já ficou claro que caiu o preço. Agora eu vou falar pra você o porquê. Porque na mesma situação do estado de São Paulo, mais ou menos, olha o preço da CB300, meu amigo. Ó, 24.500 reais. 24.529. 24.990. Tá vendo que aqui ainda tem umas versões 23, 23. Que engraçado, né, rapaz? Essas montas que não tinha estoque, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, meu parceiro? Que tá tendo estoque agora. Que incógnita, né? Nossa, que coisa, que coisa esquisita, que coisa estranha. Tá tendo estoque? Não, não pode ser. Mas vamos ler, né? Vamos lá, 23, 24. Tá vendo aqui, ó, modelo 23, 24. Então, não é modelo 24, 24, ainda é 23, 24. E aqui você pode ver a briga de facão no escuro, meu parceiro. Olha isso. 25, 250. Tem um monte. Tem um monte. São Paulo tá comendo no centro. Santa André, São Paulo e tu. 25.250. Tá vendo? Olha isso, isso aqui é lindo de se ver, rapaz. Porque é as lojas da Honda saindo no braço com elas mesmas. Mauá, Salto. Olha isso, não é só o Grande São Paulo aqui, não. Campinas. Tá vendo que tudo é mais ou menos uma empresa? Essa aí é a diferença de ter um mercado com dinâmica, disputa das marcas pra captar cada vez mais clientes. Esquece esses estados aí que é longe aí, que só tem Honda. Lá os caras vão colocar 38 mil. Ontem a gente reagiu a um vídeo de financiamento de Saara, meu parceiro. Amanhã vai sair esse vídeo. Pelo amor de Deus, eu te convido a assistir, tá? Então, ó. Você tá vendo aqui, né? Ó, delicinha. E chegou num dos principais motivos que eu acho que também tá fazendo os preços serem derrubados de forma abrupta no estado de São Paulo, que é a Dominar 400. Uma moto de 40 fucking cavalos, suspensão e metida, bolha, protetor de mão, papapá. Vocês já tão careca de saber, né? Pô, pelo amor de Deus. E a gente pode ver que é um preço cravado de R$ 24.990. Isso é, ó, delicinha. E outro motivo também é que agora, ó, outro motivo que tá acontecendo também é que agora, olha isso, a Trove tá oferecendo desconto também, meu parceiro. Tá certo que é outro patamar, né? R$ 1.200 cilindrados, R$ 960. Mas querendo ou não, meus amigos, Ah, olha, vamos ver o preço aqui, na moral. A R$ 900 tá saindo por R$ 70.090. Enquanto a R$ 900, Rally Argon tá saindo por R$ 71.990. Antes R$ 75.000, olha a queda. Aí já veio a queda, né? E aqui você pode ver, meus amigos, que a moto é modaço, né? Não tem nem comparação com o Saara. É outro patamar de moto, não tem como. Só que no vídeo de ontem, na live de ontem, eu pasmo, hein? A Saara, eu não vou nem falar pra não dar spoiler, beleza? No valor final, tá ficando preso nessas motos aqui, tá? E também chegamos no, assim, no clímax do motivo principal que possa ser que tenha feito a Yamaha dar aquela mijada pra trás, que nem égua, tá ligado? Você já vira o égua, égua dando, fazendo xixi, né? Mijando, vai. Que aqui, porra, não tem filha escura. Você já vira o égua mijando? É, mijando pra trás. A Yamaha, ó, ó, só que, ó, o que que a Yamaha fez? Agora soltou essa promoção, ó, soltou. O que que a BMW fez? Foi lá e colocou, né? Colocou aqui, ó, a mãozinha de coçar as costas na mesa. Falou, calma aí, Yamaha, não é assim não. Calma, vamos segurar aí. Segura, dá uma segurada. E agora a G310 por 30.500 reais e a G310GS por 33,5, meu parceiro. Então isso aqui é o desespero da Yamaha que tá acontecendo no Brasil. E agora eu vou mostrar mais uma coisa que o Tio Montanha me mandou mais uma vez. Muito obrigado, Tio Montanha, é nóis, tamo junto. Bom, esse aqui são números oficiais, tá? Do dia 16, ontem, tá? O Tio Montanha me mandou ontem essa foto. E como vocês podem ver, a FZ25 caiu demais. Olha, 1.333 unidades. Olha a CB300, meu parceiro. Olha a CB300, 2.000 no dia 16. Olha a dianteira que a CB300 abriu em cima da FZ25. E por aí vai, né? A Lander, não vou nem falar nada. A XRE300, que já saiu de linha aqui, ó. Já saiu de linha. Tá emplacando 1.374, enquanto a Lander tá vindo com 1.267. A Lander tá pedindo pra uma moto que saiu... Ei, uma moto que saiu de linha. Então assim, a Yamaha, ela tá desesperada. Ela tá vendo que esse ano, o chicote vai cantar pro lado dela. E a gente pode ver também, né? Que aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A primeira moto da Yamaha, nesse top 10 desse mês. Se nada mudar, vai ser a FZ25 em nona posição. Nona posição, meu parceiro. A Yamaha tá desesperada. E você me pergunta, mas, mano, por que que isso tá acontecendo? Por que que... Por que, pessoal? Pelo amor de Deus, né? A gente tem que entrar num consenso aqui que uma FZ25, atrelado ao que ela entrega... É um motão, beleza? Não tô falando que a moto é ruim, não. Mas atrelado ao que o mercado necessita. O mercado tá entregando. E atrelado ao preço que a Yamaha tá precificando na FZ25, as coisas não batem. Então, muita gente tá pensando duas vezes em vez de pegar uma FZ25, do que pegar uma G310R ou uma GS310 da BMW, que também agora nessa promoção ficou muito top. E uma coisa que todo mundo tá deixando passar é que o João Toledo... Eu tenho que fazer uma retratação aqui. Calma, calma. Eu tenho que fazer uma retratação aqui porque o João Toledo é um visionário, meu amigo. Pensa comigo agora. O João Toledo, em março, subiu o preço da Zontes pra R$ 31,5 mil. E todo mundo ficou... Eu, inclusive, fui um dos que mais falou da marca. Falou, pelo amor de Deus, eu compro Zontes. Pá, aí é verdade. Eu coloco isso até agora. Mas a Honda, com esse preço da Saara chegando em R$ 40 mil em alguns lugares, e a CB300 passando de R$ 30 mil em muitos lugares, tá fazendo a 310T da Zontes ficar viável. Pensa bem, você vai pagar R$ 39 mil, R$ 38 mil. Isso assim, você vai pagar à vista, tá? Se for financiar, meus amigos, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo pra você, assiste o vídeo da manhã na hora do almoço. Assiste o vídeo da manhã na hora do almoço, que ó, ó, delicinha. Por isso que eu falo pra você, o mercado de moto, meu amigo, tá indo pra um rumo aí, que daqui a pouco o povo não vai comprar. Não é pra boicotar, é pra ter dinheiro. Os números estão aí, já deu uma queda brusca na Yamaha. E a Yamaha sentiu o golpe, hein? A Yamaha sentiu o gospe. O gospe é bom, né? O gospe, eu lá ele mil vezes. A Yamaha sentiu o golpe. E o que nós achamos disso tudo? Eu acho que é pouco, tem que se lascar. Quer aumentar o preço sem entregar o mínimo de tecnologia que o mercado pede? Eu acho que é pouco. Tomara que perca ainda mais vendas. Enquanto marcas não aprendam a tratar o cidadão brasileiro como ele deve ser tratado, eu quero mais é que se lasque vocês que entrem uma dentro da outra e que peguem fogo. É isso aí. Tamo junto. Beijo no coração. Não se inscreva de se inscrever aqui embaixo, tá? Deixar o like, compartilhar e também entrar no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Lembrando que temos sorteio aqui no canal também. Aqui na descrição eu dou o link da nossa premiação de dois capacetes. Ajuda a gente a terminar essa rifa que logo mais sortearemos uma moto aqui no canal. É, meu amigo. Então é isso. Beijo no coração e tchau.